Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés Junior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Dessa vez um vídeo mostrando o que tá acontecendo aqui na loja Vocês ficam aí perguntando o que tá acontecendo, que vocês viram andando toda vez aqui no vídeo, no fundo do vídeo Quando a gente tá apresentando um carro, né? É isso mesmo, nós estamos pintando a fachada da loja, então eu resolvi mostrar pra vocês o que nós estamos fazendo Eu toquei no portão aqui pra sair pra fora, mas eu vou mostrar um negocinho aqui Então deixa o likezão aí, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos E principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Por que fazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês? Pra vocês verem o que tá acontecendo aqui, por que que tá bagunçado O que que nós estamos fazendo, o que que nós estamos pensando em fazer Passar satisfação pros clientes aí, que vocês que mantêm o negócio aberto É dinheiro de vocês que tá pintando a fachada aqui, que tá arrumando a loja Porque o lucro vem dos carros de vendidos, né? E vocês que compram os carros, então é uma satisfação pros clientes aí, tá bom? Bora lá dar uma olhada? Ó, primeiramente pessoal, falei que antes disso aí eu ia mostrar Tem a nossa parede que vocês veem no vídeo aí, ó Quando eu cheguei aqui na loja, eu sempre comecei a fazer vídeos lá, ó Lá e fotos lá, naquela parede lá, escrito realizando sonhos E a parede com fundo preto Por que que eu saí de lá? Porque lá faz muito barulho, pessoal, perto da rodovia E lá não tem luz Então eu optei por fazer essa parede preta e branca, né? Com esse logo da Classic Car, escrito realizando sonhos, né? Aquela Classic Car lá também Eu sempre coloco o carro aqui no sol pra vocês Eu tenho sol aqui até 4, 5 horas da tarde E eu ainda tenho sol aqui De manhã, ó, não tem prédio, não tem nada no fundo Das 7, 8 da manhã até 5 horas da tarde Eu consigo um solzinho aqui Às vezes tá chovendo Tá aquela chuva Forte A gente não consegue fazer vídeo Aí daqui a pouco dá aquela estiadinha Porque o caramba venta muito, é rápido a mudança de clima A gente já coloca um carrinho ali e consegue fazer um vídeo pra vocês Vídeo, vídeo de venda Fotos, né? As fotos de apresentação do carro no feed, né? Ó o Galachão que vagabundo Abriu o portão e saiu Ô Galachão Ô Galachão Galachão Olha lá, tá nem aí Vagabundo Vagabundo Então pessoal, é o seguinte Aí Quando eu entrei aqui na loja Eu pintei a loja, né? Porém não ficou É... Não foi feita uma pintura correta A pessoa que fez a pintura Ela não fez a preparação por baixo da pintura direito E descascou muito rápido Cerca de dois a três anos Já descascou toda a pintura de parede De fachada da loja E agora a gente refez a pintura Eu vou mostrar pra vocês Na verdade estamos finalizando ainda, tá pessoal? Olha aí A gente tá finalizando ainda Se vocês notarem ali, ó Em volta do lado, restauração Olha lá, tem uns descascados Aconteceu o escapachado inteiro Essa parte preta descascou inteira Só não descascou a parte branca Foi feito o procedimento correto Agora eles estão finalizando aqui em volta O contorno das letras, né? Pro pintar das letras Essa parte aqui já tá pronta, ó Essa parte aqui já está pronta Tá vendo? Foi feito o reforço da parte preta Branca Tudo, o contorno Aqui também com o nosso telefone Veio com os antigos especiais E o nosso WhatsApp, né? E aqui que eu fazia o vídeo antes Fazia o vídeo nesse Nessa parede aqui E as fotos nessa parede, ó Realizando sonhos Classificar e o telefone Porém aqui é muito escuro E olha o barulhão aqui, ó Tô na beira da rodovia, galera Pra quem não conhece Onde é a nossa loja Nós estamos em Apucarana, Paraná, pessoal E aqui em Apucarana Estamos em frente à Ciavena Que é a Volkswagen da cidade Antigamente aqui era a Aravel, a Ford Ficou mais de 30, 40 anos aqui E aí agora é Ciavena, a Volkswagen Que comprou a Volkswagen aqui de Apucarana Também é a Paranamotor Que era muito antiga Na nível de Brasil E aí eles estão aqui em Apucarana Na nossa frente, tá? A gente tá na rodovia Avenida Minas Gerais É a rodovia que sai pra Londrina E sai pra Curitiba Que passa aqui em Apucarana Pessoal, e aí é o seguinte Como eu pintei tudo lá em cima Eu já pintei a grade de novo Fiz a pintura de textura Que também tava toda descascando Quem passa aqui via Tava descascando Porque eu tinha pintado de preto Tava descascando a textura Aparecendo lá de baixo Que era azul Tava a coisa mais horrível do mundo Agora a gente fez Fez uma raspagem bem feita E fizemos a aplicação da textura preta Aí na parede E agora estamos pintando O chão aqui de cinza Estamos fazendo a pintura do chão aqui Fizemos a primeira mão Agora falta esse lado da calçada E depois vim com mais uma mão por cima Então é isso pessoal Aqui do lado de cá Vou mostrar pra vocês Porque aqui quem vem da rodovia lá de baixo Também vê a nossa logo do lado de cá Essa parte ainda tá sendo finalizada Aqui em cima aqui Então quem vem lá de baixo Vê a nossa logo do lado de cá Nosso telefone e nossa logo aqui Tem essa árvore que tampa muito Essa árvore é um problema sério que eu tenho pessoal Lógico né A árvore não tem por que cortar ela Mas ela traz muita folha pra minha calha Traz muita folha pra minha loja Nossa loja é aberta É alambrada Não é vidro Eu tento Manter o mais limpo possível Mas é difícil Venta demais Vocês estão vendo aqui No barulho do vídeo Tá ventando muito Tá aqui ó Aqui falta ainda finalizar o contorno também de preto Foi feito branco, vermelho, amarelo Aí foi pintado tudo de preto em volta Falta fazer só o contorninho no pincel Então é isso pessoal Queria mostrar pra vocês isso Uma outra coisa que eu vou fazer pessoal Eu vou trocar as lâmpadas brancas por lâmpadas amarelas aqui da loja Essa aqui tá queimada É a primeira aqui O resto tá tudo acesa Queimou agora Todas as lâmpadas da loja eu vou trocar por uma lâmpada amarela Pra ficar mais bonito o nosso showroom aqui E aqui na frente pessoal Aqui onde tá o Olds Eu vou fazer um negócio diferente Se preparem que Eu fiz uma Uma compra de um negócio E ele vai ficar aqui ó Em exposição pra vocês Então eu já quero pedir pra vocês comentar Dizendo o que vocês acham O que eu vou colocar aqui na frente aqui ó Bem nessa viradinha aqui ó Bem nesse bico aqui Eu vou colocar um negócio aqui Que vai ser legal galera Vai ser legal pra quem for vir Vira o carro tá Então A gente tá com bastante ideia legal Reformamos a fachada da loja Parece que é pouca coisa Mas não é Pra gente que trabalha Ganha pouco dinheiro E tá todo dia na luta É difícil pessoal Não é fácil Mas uma fachada dessa aqui Não é nada barato Você só pintar a fachada não é barato Pintar o chão Pintar a parede Aí a gente Trocar as lâmpadas Eu fiz o orçamento de lâmpadas de LED hoje Vou colocar aqui Deu dois mil reais só de lâmpada pra trocar Então não é barato Vamos trocar as lâmpadas Tirar as brancas Colocar as amarelas E depois vamos colocar Essa surpresa que eu tenho pra vocês aqui E eu vou dedicar um vídeo só pra isso Só pra colocar a surpresa aqui Tá bom? Um grande abraço a todos Que ficaram até esse vídeo Obrigado a todos que acompanham a nossa loja Mais uma vez Estamos em Apucarana Se você tem um carro pra vender Quer consignar com a gente Fala comigo Manda um WhatsApp Tá aparecendo pra você aqui no WhatsApp Nosso Que a gente tenta negociar Ou consignar pra vocês aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau